Tcharam! E aí, pessoal, aqui é o nosso canal. Tudo bom com você? Eu sou a Itacaidosa. It's me, Juliane Borrosa. Eu e a Ascara Tancredo. E esse é o canal Não Existente. E a minha vinheta. Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Uh! Sejam bem-vindos! É isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ser sobre leitura lapial. É o seguinte, a gente vai colocar o fone de ouvido. E as outras pessoas vão tentar... Falar alguma coisa, mas ela vai precisar adivinhar do que a gente tá falando. E tentar adivinhar pelo leitura. Entendeu, galera? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar lá, então, você... Depois do... A gente vai colocar uma música da Rora, assim, pra gente poder falar. Eu casei. Eu cansei? Eu casei, tô infeliz. Eu cansei o quê? Tô infeliz. Tô infeliz. Tô infeliz. Tô triste? Odeio a vida de casada. Odeio a vida de casada. Eu odeio a vida de casada. Meu marido é horrível. Horrível, meu amor. Horrível. Meu marido é muito feio. Meu marido é horrível? Eu sou ridícula. Sou ridícula. Sou ridícula? Eu sou muito idiota. Eu sou muito idiota. Eu sou gorda? Eu não sou gorda, não. Eu odeio. Eu odeio você. Você me odeia? Eu sou péssima cantora. Quê? Eu sou péssima cantora. Eu sou obesa? Juiz, vocês estão me zoando muito. Meu inglês é péssimo. Meu inglês é péssimo. Meu delineador tá péssimo? Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Eu não sei? Cantar. Eu não sei o quê? Cantar. Entender? Comi frango com quiabo. Comi frango com quiabo. Comi frango com quiabo? Comi, não sei. Adoro macarrão. Adoro macarrão. Adoro macarrão. Eu nem sei. Eu não sei. Vamos lá. Eu sou feia. Eu sou feia? Sou uma ridícula. Sou uma ridícula. Eu sou o quê? Eu sou uma... 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 Eu peguei o que? Eu peguei Eu Não sei cantar Não sei falar Estou com fome Soltei fome Isso Acertou Pedido Pedido Acertou Acertou Miserável Me leva? Me leva pra onde? Miserável Pra selva Me leva pra selva Somos Sobe da minha vida? Não Somos Gente, essa música é da hora Somos Como? Somos 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 Melhores Amigas Amigas Não E amigas Melhores Inimigas 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 Não Pessoal, vocês viram que a gente passou vergonha aqui Passou vergonha porque não tem certeza das coisas que a gente não entendeu nada Mas enfim, galera Somos péssimas em leitura labial Muito péssimas Não dá Então é isso, galera Se vocês gostaram Vocês já sabem o que vocês vão fazer Deixa o seu like Curte Comenta Compartilha E se inscreve no nosso canal Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Porque quando a gente tá finalizando o vídeo Vocês também já fecha aí Mas antes disso Deixa o like aí Se inscreve no canal Vai lá na sua fanpage Nosso.com Tem tudo só no nosso canal Na Lá Com a Zicente TV Você vai lá Se eu curte Deixe seu comentário Deixe sugestões para os nossos próximos vídeos E é isso aí, galera Então, um beijo Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis